Música O Aquário do Rio de Janeiro vai ser inaugurado dia 9 de novembro. O Aquaril foi construído onde funcionava um antigo armazém, na parte revitalizada da área portuária. No total são 26 mil metros quadrados, o que o torna o maior da América do Sul. A ideia do Aquário Marinho do Rio de Janeiro surgiu da necessidade minha de desmitificar os tubarões. Então, trazer os tubarões para que as pessoas conheçam e queiram preservar esses animais. Então, a ideia do Aquário surgiu dessa necessidade. O Rio de Janeiro não tinha um aquário. A construção levou quatro anos e custou 130 milhões de reais. A obra foi financiada com fundos privados. No primeiro ano de funcionamento são esperados um milhão de visitantes. O Aquário Marinho do Rio de Janeiro tem 28 recintos, mas o artista principal, o carro-chefe do aquário, é esse grande tanque que a gente está vendo aqui. É um tanque de 3,5 milhões de litros, é um dos maiores tanques do mundo. Ele tem esse túnel que tem características incríveis que não tem no mundo todo. Esse túnel tem cinco metros de coluna d'água acima dele, é uma coisa que é inédita. E aqui, realmente, as pessoas têm uma sensação de imersão absurda. O aquário terá 3 mil peixes, de 350 espécies. Haverá 40 tubarões. 90% dos peixes que nós temos aqui são peixes da costa brasileira e são peixes, os mesmos peixes que são capturados aos milhares, todos os dias, e as pessoas comem. Então, parte do nosso plantel é exatamente o mesmo peixe que você encontra na peixaria. A água do aquário veio da costa de Ipanema, onde é mais limpa, já que a da Baía de Guanabara, que fica perto do Aquarriu, é poluída. Para os moradores e os 9,3 milhões de turistas que visitam o rio todos os anos, vai ser mais uma atração na Cidade Maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto